Olá, afiliado! Mais um vídeo aqui para você. Vamos falar aqui sobre a estrutura própria para o curso de informática empresarial. É o curso de informática completo. A gente só mudou o nome aqui para poder ter uma cópia melhor, para poder chamar mais atenção, mas é o curso de informática completo. Esse link que eu vou disponibilizar para vocês permite que vocês coloquem o pixel do Facebook na página de vendas, permite também você colocar o seu WhatsApp aqui, ok? E permite também você colocar os seus links de checkout aqui, certo? Então você vai ter uma página de vendas personalizada, 100% sua, ok? E eu vou mostrar para vocês como faz. O link é esse daqui. Ok, pessoal, então o link é esse aqui que está aparecendo. Nós temos aqui o parâmetro watts, ok? Pixel, link 49, link 59, link 97. Esses são os links lá do checkout. Nós temos três, 49, 59, 97, ok? Então aqui você tem, depois do sinal de igual, é aqui que você vai colocar as informações. Então aqui no WhatsApp você vai colocar o DDD e o seu número. No meu caso é 62-984-33-6079, ok? Não é para colocar o 55, que é o código do país. Não precisa colocar apenas o seu DDD e número de telefone, sem espaço, sem pontuação, apenas isso. O pixel é o ID pixel, né? São os números lá do seu pixel do Facebook, apenas os números, certo? E o link de 49, 59, 97 você vai pegar lá na Hotmart. Então você vai entrar na Hotmart, entra aqui no curso que você é afiliado, você vai vir aqui em Hotlinks Alternativos e nós temos aqui os links do checkout. Porém, você não vai pegar esses links aqui. Você precisa encurtar eles. E como você faz isso? Clicando aqui nesse botão encurtar. Clicando no botão encurtar, aqui você pode personalizar o nome. Então vamos colocar aqui, vamos voltar aqui. Isso aqui é o checkout de 49. Então eu vou até copiar o mesmo nome aqui, para eu me identificar. Informática. Informática checkout 49, ok? E aqui vai ter o link personalizado. Se você quiser personalizar, apagar e personalizar, você pode. No caso, não vai ser necessário, porque ele é o link do checkout. Mas se você quiser, pode fazer também, se desejar. Às vezes você quer passar diretamente o link do checkout para um comprador, então seria interessante aqui você personalizar. Colocar tipo, vamos ver, informática 49, certo? Vamos ver. E está aqui, ó. Esse link aqui é o que você vai pegar e colocar aqui, certo? No link 49, ó. Coloquei ele aqui. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com 59, ok? Finalizei aqui. Agora eu vou voltar lá. Vou lá novamente, no curso de informática, hot links alternativos. Já fiz o de 49, agora eu vou pegar aqui o de 59. Vou encurtar de novo. Vou encurtar aqui, ó. Vou colocar informática. Próximo. E eu vou colocar aqui informática 59. Vamos ver se ele aceitou? Aceitou. Beleza. Vou copiar esse link aqui, ok? Vou colocar ele aqui, ó. Veja que é o link encurtado, ok? Agora só falta o de 97. Ah, se você, por acaso, sem querer sair dessa página e quiser pegar o seu link novamente, você vai aqui, ó. Em ferramentas. Então, você vai vir aqui em ferramentas. Gerenciador de link. Então, vamos lá. Ferramenta. Olha só. Gerenciador de links. E tá aqui todos os links que você personalizou estão aqui. Os links encurtados, ok? Vamos agora fazer o lá de 97. Então, sou afiliado. Entrando no de informática. Hot links alternativos. 97. Vem aqui em cortar. E eu vou colocar aqui informática checkout 97. Próximo. Vou colocar aqui informática 97. Aqui não pode ter espaço, tá? Nem acento, porque aqui faz parte de uma URL. URL não aceita acento nem espaço. Próximo. Agora eu vou copiar. E vou colocar aqui, ok? Então, eu vou apertar em Enter. E vamos ver se vai funcionar. Quando eu desço um pouquinho a página, já aparece o botão aqui de atendimento via WhatsApp. Lá embaixo, dá pra ver aqui. Lá embaixo, no canto esquerdo, dá pra ver o meu número que eu coloquei, ok? Beleza, pessoal? Então, é isso. Lembrando que essa URL aqui, ó, está descrita aí abaixo do vídeo. É só pegar e personalizar. Você pode usar um encurtador. Visto que essa URL ficou grande, né? Você pode usar encurtador. Mas se você for usar o Face Ads, não tem problema. Você pode adicionar lá. Não precisa de encurtador usando o Face Ads. Apenas se você quiser trabalhar aí no orgânico e for mandar esse link pra alguma pessoa, aí sim, você precisa. Você pode encurtar pra ficar melhor, mais apresentável, ok? Uma coisa legal é que no botão WhatsApp a gente colocou um evento chamado Lead. Ou seja, você pode fazer uma campanha de conversão para Lead ou um cadastro, né? Que às vezes é o nome que aparece. Que o Facebook vai otimizar pras pessoas clicarem aqui no botão WhatsApp, ok? Pessoal, então essa é a dica de hoje. Esse é o vídeo nosso. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.